Como vocês estão? Eu tô vendo aqui na televisão como é que fica organizado o meu canal, as músicas Tô descobrindo altas paradas, tipo, dá pra ver os vídeos das músicas Se você deixar muito tempo parado em cima, dá pra ouvir as músicas Ah, mas não tá no meu canal, tá na pesquisa The Cracking Music Tô tentando me entender, gente Porque o que que acontece? Eu também quero maratonar as lives no... Eu também quero maratonar as lives usando a televisão Ah, eu tô tentando me entender aqui De como é que fica, eu quero deixar eu ajustar a harmonia de equilíbrio agora Toca, toca Ah, não, eu queria a outra Ferramentas, isso Reproduzir tudo Reproduzir tudo Ih, dá pra botar pra rep... Ficou lindo Gente, ficou lindo a I Authorize Eu acho que rolava depois de fazer uma I Authorize Sem a tradução, só o fundo dela, porque é muito bonito Eu ouço sempre Transmarch TV, coloca playlist, reproduz tudo Cara, eu tô fazendo isso agora Porque eu ouvia pela Alexa Ai, agora eu tô testando pela televisão Já doei, inclusive eu vou botar de novo nos stories pra mais Vocês tem que assistir a live da mamãe que ela fez sobre o Rio Grande do Sul É muito maneiro Eu vou ver se a Madô passa essa live pro YouTube hoje Mas tem aqui no Instagram Nesse momento difícil que tá todo mundo passando É... eu e mamãe a gente tá pensando em fazer alguma coisa Mas eu tenho que terminar de conversar com ela sobre isso Eu abri essa live aqui porque eu tô querendo fazer uma live na segunda-feira Na segunda e na quarta-feira É... sobre algumas coisas que a gente fala no controle mental Sobre transformar a sua mente num gênio mesmo Entendeu? Decodificando a mente Decodificando esse... essa forma de pensar Que é quase que um algoritmo, né? Da genialidade Então eu tô pensando em fazer essa live amanhã Às sete horas da noite E aí, vocês topam? Porque o que que acontece, gente? Num ano que a gente tá, o ano do dragão Muitas coisas vão acontecer, sabe? Muitas coisas mesmo Muitas coisas muito boas Muitas coisas nem tão boas assim Vários problemas climáticos acontecem no ano do dragão O que é o controle mental e o mapa? Onde é que vocês tão vendo o mapa, gente? Porque eu não deixo o mapa liberado Então como é que vocês tão... tão achando? Tão falando o mapa? Existe sim o mapa que é tipo a evolução do meu anual Maia Mas eu não falo Onde é que vocês tão vendo isso? O controle mental, gente Ele é um treinamento intensivo de oito dias De várias técnicas mentais Só que nada do que você encontra por aí Inclusive eu era reticente ao controle mental Porque se faz várias coisas com a sua mente Que as pessoas não acreditam que é possível Mas todo mundo que é um gênio Que prospera Que tem ideias e consegue colocar em prática Mas num nível muito acima Que aprende rápido Que... Cara... É quase que... Uma mágica na tua mente, sabe? Esse é o controle mental Eu não dou o controle mental Eu não dou aula do controle mental, tá? Mas eu assisti todas as aulas De todas as turmas Sabe por que que eu fiz isso? Gente, é a reação, tá? É do Instagram Sabe por que que eu fiz isso? Porque é impressionante como se manifesta muito Muito Vocês tão vendo minhas manifestações, né? Uma atrás da outra A primeira turma do controle mental Eu manifestei esse apartamento aqui É... A última turma foi o meu carro Vocês gostaram do meu Jaguar, gente? Quero dicas de como usar os arquétipos em kitnet Tudo num espaço só Melhor ainda Porque é mais fácil de organizar, né? Coloca tudo num espaço só Então não uso do barco Mas uso o manual O CM e o manual são maravilhosos Assim como você e a mama Gente, o CM pra mim Ele é um divisor de águas absurdo Depois que vocês tenham o manual Vocês vão ficar com muita fome do CM Por que que eu digo isso? Porque o manual vai tirar vocês de um estado pro outro Vocês vão sair desse negócio de dívida De dificuldade E não tá funcionando E aí vocês vão começar a ficar mais ousados Na prosperidade Ou seja Eu quero que a minha empresa fature Três, quatro, cinco vezes mais Eu quero mudar a minha vida Eu quero fazer isso Eu quero ir pra tal lugar e tal Aí você começa a entrar num estado de execução Que se tornar um gênio Facilitaria muito esse estado Você quer aprender novas línguas Você quer fazer tudo Olha O manual ele custa 297 reais Eu acho ele mais acessível pra galera A princípio Mas teve gente que já entrou no manual Usando as músicas que vocês estão ouvindo aqui Essa playlist Já teve gente que manifestou dinheiro pro manual E pro CM Essa pessoa não perde tempo Ela usou as ferramentas pra conseguir Manifestar dinheiro Manifestou Entrou no manual E entrou no CM Ou seja Ela manifestou 4.297 reais Fora o resto, né? Isso daí foi só o que ela usou pra entrar no CM Então eu aconselho a galera Entrar nos dois Todos os meus alunos Acabam tendo os dois Tá? Justamente por isso Só que às vezes Quando você tá com muita dificuldade ainda no início O manual é o mais indicado Você precisa sair primeiro da dificuldade Pra você ir pro CM Que que adianta você tá na escassez E ser um gênio, sabe? Adianta nada É melhor você sair da escassez E depois entrar É que nem aquilo, né? De que adianta Você ter um jaguar conversível Você ter um carro de corrida Se você não tem carteira de motorista Sabe? Existem algumas etapas que vale a pena seguir Gente, façam tudo Minha vida mudou completamente Depois que eu conheci a Carol Meu bem Os alunos entram e é isso, cara Porque a galera começa a manifestar Manifestar, manifestar Tem muita gente que virou meu aluno Que não gostava de mim Não gostava do meu jeito Mas virava e falava Cara, o que essa garota tá falando Parece fazer mais ou menos sentido Vou testar pra ver se é Quando deu certo, tá aí Até porque, gente Eu acho que o mundo não é feito de pessoas iguais O mundo é feito de pessoas completamente diferentes Com objetivos diferentes O The Cracking Music A nossa missão aqui como empresa É ligar você Da onde você tá Para a prosperidade Pra que você seja exatamente quem você é Consiga botar aí pra frente Todas as suas ideias incríveis Que você faça muito bem pro mundo E pra todo mundo à tua volta Porque você tá prosperando Porque você tá feliz Porque as coisas estão funcionando pra você Esse é o The Cracking Music E é por isso que é cracking Porque pega uma pessoa que tá lá no fundo do mar E joga ela lá pra cima, pra superfície Pra coisas grandiosas É isso que a gente faz Aí a gente faz isso com música Com cursos Os manuais são videoaulas Os dois Os dois que eu não gosto de nada pela metade Tem vídeo, tem aula, tem manual Dá certo pra qualquer pessoa Pra qualquer pessoa É humano? Dá certo Eu adoro essa, cara E esse vídeo ficou muito bom, cara Quando eu idealizei as imagens Que eu que fiz todos os vídeos E as imagens por trás de cada música Eu queria que fosse um looping infinito De tudo Justamente pra ser um canal de energia Só que também visual Porque o que que acontece, gente? O nosso corpo Ele absorve informação do ambiente Joga pra dentro aí do teu sistema aqui, ó E ele começa a selecionar coisas Que sejam compatíveis Com aquilo que você tá vendo Com aquilo que seus sentidos estão captando Só que de todos os seus sentidos 90% das informações Que chegam pro seu cérebro Vão vir 80% da sua visão 10% do seu ouvido Então Todo o The Cracking Music As ferramentas Elas são pautadas Em tudo que a gente consegue fazer Pra nossa mente funcionar a nosso favor Então As músicas são grandes ferramentas E elas têm essa interligação Não só da vibração Mas também na parte visual Para que você Esteja imerso nessa frequência E aí automaticamente A sua mente Ela começa a trazer Ideias E pensamentos Que sejam correspondentes A essa nova vibração Por isso que eu falo Que vocês não precisam acreditar Deixa rolando Que funciona Tanto que o pessoal Manifesta muita grana Com as músicas, cara Muita, muita, muita grana Conseguem projetos Tudo o que você quiser Porque, gente Não é milagre não, gente É saber mexer na energia O problema é que muita gente Não sabe mexer na energia E fica chateado Que as coisas não dão certo Pessoal Mamãe tá me ligando Eu vou atender ela, tá? E coloca as ferramentas aí hoje Eu vou responder Mais caixinhas de perguntas E amanhã Sete horas da noite, galera Sete horas da noite Eu vou fazer a live Decodificando a prosperidade No cérebro Tá? Começa a fazer Me espera amanhã Às sete horas da noite Salva esse negócio, gente Que eu não Eu vou começar a ficar má, hein? Eu não vou ficar deixando Essas lives disponíveis, não Fico muito revoltado Quando eu faço um negócio Muito foda E vocês nem se preocupam Em chegar no horário Puxarei orelhas Beijo Ai, gente A prosperidade é muito boa O quê? Pra tudo que eu nasci pra ser I'm ready to receive Eu tô pronta, universo Atenção Essas músicas são muito boas, cara Vocês tinham que estar usando Vocês estão perdendo tempo aí Reclamando que não tem dinheiro Que não tem isso Tem aquilo Tá tudo ali Beijo, beijo Eu vejo vocês mais tarde Mais tarde não Desculpa Amanhã Tchau 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 Tchau